Bom, olha, quer saber? Não se preocupe, porque nós vamos arrumar uma solução. Além do mais, somos uma equipe e vamos te ajudar, ok? Obrigada. Muito bem. Finalmente falei com a polícia e me disseram para, por favor, prestarmos muita atenção a qualquer movimento estranho na casa. O rei deu toda a informação que tinha sobre a Sharon também. Fico feliz que o rei esteja fazendo as coisas certas. Foi difícil acreditar, mas acho que agora está realmente arrependido, não acham? Ai, senhor Alfredo, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Na verdade, ele mentiu tantas vezes que eu duvido que não seja capaz de mentir de novo. Ele sabe nos enganar. Nisso eu concordo totalmente com você, Mônica. Desculpa, senhor Alfredo, mas até não ver resultados, eu não posso voltar a confiar no rei. Está bem, acho certo. Oi, oi! Oi! Ai, que cheiro delicioso, o que é isso? Ah, são uns petisquinhos que eu fiz para o senhor Alfredo, filho. É umas bobagens que ele adora. Ah, que absurdo! Só para ele, nada para mim? Porque eu também quero, também sou mimada, né? É sim, é mimadinha. Cabecinha de namorada. Como é? Era uma frase que se dizia antigamente para as pessoas que estavam com a cabeça nas nuvens por causa de amor. Não me diga que não está apaixonada. Não, não, não vem não, não adianta olhar para a gente, Luna. Já podemos chamar de namorado? Esse garoto, o Matheus? É... Pode, sim. Tá bom, sim. Na verdade, sim. Estamos juntos e eu estou muito feliz. Ai, filha, que lindo você sentir isso por uma pessoa. É, sim, muito lindo, muito lindo. Mas eu espero que o Matheus cuide de você como se der. Ai, Miguel, eu não acredito. Tá, pai, o Matheus cuida muito bem de mim. Ah... O amor está no ar. Não percebe? É, percebi. Ah... E aí, como está? Bem. O que houve? Fui despedida do Roller. Como assim, despedida, Amber? Acontece que a Emília e o Benício armaram uma para prejudicá-la. Tá, mas não dá para fazer nada? Encontraram os papéis. Mas já procuramos por tudo quanto é lado e não apareceram. Bom, eu já sei, eu vou falar com a Ana agora mesmo, pode ser. Não, 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 Mônica, não, por favor, é sério, não. É, eu não quero ficar mais triste nem de mau humor, eu quero estar feliz com todos vocês e acho que todos temos motivos suficientes para comemorar. E, como o vovô falou, o amor está no ar. É... Âmbar, Simão, 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 Âmbar, Simão. Bem que eu falei, não foi? Não sei. Viveram sempre juntinho, sorrindo. Ai, fico muito feliz por minhas netas estarem apaixonadas. Ai, isso deve ser comemorado mesmo. Não, não está pensando em outra festinha, não é, Sr. Alfredo? Não, Sr. Alfredo, não. Bom, mas um jantarzinho não vão dizer que não, não é? Como assim foi despedida? Roubaram a pasta dela com todos os registros contábeis. Tá, mas espera, quem seria capaz de fazer uma coisa dessas? Pra mim foi o Benício e a Emília, né, é meio óbvio. Roubaram as coisas pra se vingar dela. Poxa, eu não acredito, o que eles têm na cabeça? Como, como são capazes de fazer uma coisa dessas? Evidentemente, sim, são capazes. A Emília e o Benício são ótimos patinadores, mas, infelizmente, não sabem trabalhar em equipe. Sério, eu não consigo entender. E nem eu, e sabe o que me dá pena? É que eles prejudicam a si mesmos, né? Outro dia me pediram um casal de patinadores, e eu pensei em indicá-los, mas é claro que não indiquei. É claro que não, ninguém indicaria, não dá pra confiar. Nem eu confiaria, ninguém. Pois é, é uma pena, porque podem ser os melhores patinadores do mundo, mas se agem assim com um colega, pra mim, não vão ter chance em nenhuma pista do mundo.